Olá! Você gostaria de cuidar da sua saúde de uma forma mais natural? Você quer aprender de forma simples e prática como usar os óleos essenciais no seu dia a dia? Tem vontade de empreender e transformar a sua vida construindo um negócio do zero, com baixíssimo investimento, zero risco e altíssimo potencial de vendas, mas está perdida e não sabe por onde começar? Seja bem-vinda! Seja bem-vinda ao meu canal! Eu sou Ariadne Esteves, eu sou advogada, empresária, especialista nos óleos essenciais e uma das fundadoras da Doterra no Brasil, a maior empresa de óleos essenciais do mundo. Em 2016, eu conheci os óleos essenciais e eles mudaram a minha vida e da minha família. Depois disso, eu decidi que além de usar os óleos, eu também queria empreender com a Doterra. E nesse momento, começou a minha transição de carreira. Hoje, eu ajudo quase 15 mil famílias a usarem os óleos essenciais e também a empreenderem com essa oportunidade de negócio incrível. Aqui você vai encontrar vídeos sobre óleos essenciais e como usá-los no seu dia a dia, como identificar produtos de qualidade e seguros para uso, conteúdo estratégico para o seu negócio, mentalidade para crescimento e também sobre a Doterra e os principais diferenciais dela. Quer aprender tudo isso? Pois então, para receber todo esse conteúdo e você parar de sofrer na hora de resolver os seus desafios físicos e emocionais, usando os óleos essenciais e ainda aprender a desenvolver e fazer o seu negócio crescer dentro da Doterra para então ter a sua vida transformada, assina agora o canal e não esquece de ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Um beijo e até mais!